Povo abençoado, é a última vez, é o último alerta que Deus está fazendo para algumas pessoas aqui, que estão assistindo esse vídeo. Deus pediu para dizer, chega, o que é que te afasta de Deus? Deus pediu para entregar um recado de exortação para alguém. Exortar não é julgar, não é apontar erro. Exortar é chamar atenção, uma chacoalhada. Então, presta atenção, o que é que te impede de conseguir seguir Deus, seguir Jesus e abandonar algumas práticas? Um colega meu, eu ajudei a internar ele, ele ficou sete anos limpo. Internei ele, ele fez o tratamento. Ele teve uma recaída de dois dias, depois de sete anos. Encontraram ele num matagal, à beira de um rio, à margem de um rio. Deixou esposa e filhos. Moral da história, irmão? Se o inimigo precisar esperar você 50 anos, ele fica do teu lado ali. Se você der a brecha, ele deu a brecha, o inimigo rapidamente ceifou a vida dele. Deus permitiu. Por que foi tão rápido, né? O cara ficou sete anos limpo. De repente, com dois dias que ele recai, ele vai lá e acontece isso? Porque o inimigo sabia que ele podia voltar para Jesus. Você não vai ter desculpa depois, dizer que você não foi avisado. Porque Deus me incomodou hoje o dia inteiro. Eu estou parando aqui o trabalho e Deus me incomodou o dia inteiro para gravar. Grava isso. Diz com a minha paciência. E quem, para quem servir, sabe. Chega. Tem coisa que só depende de Deus. Mas tem coisa que só depende de você, irmão. O que é que depende só de você? Faça a sua análise. Faça a sua leitura. Que te afasta de Deus e que você precisa parar hoje. A gente não sabe quando vai ser o último alerta de Deus. A gente não sabe quando vai ser o último aviso de Deus. E para algumas pessoas, esse está sendo o último aviso. Eu tenho certeza disso. Porque eu fui incomodado hoje. Eu fico o dia inteiro incomodado com isso, para gravar. E eu fiquei pensando, Deus, será que é para eu gravar isso? Será que é para eu falar isso? Porque a palavra doce, todo mundo quer ouvir. O que mais tem hoje, irmão, é a palavra doce. Você abre ali, você vai ser a pessoa mais rica da sua família. Olha que gostoso de ouvir. Deus está trazendo uma bênção em tantos dias para a sua casa. E é maravilhoso ouvir isso. Mas é a palavra doce. Todo mundo quer ouvir. Então, Deus sabe. Eu não estou julgando ninguém aqui. Eu sou pecador, perdido e falho. Mas alguma coisa é para alguém aqui. Isso aí é para alguém, tenho certeza.